Bora falar sobre o sexto episódio de Agatha desde sempre, episódio que vai ao passado para nos mostrar a origem do jovem, né? O que aconteceu para ele ir de William Kaplan para Billy Maximoff. A gente vai falar sobre tudo isso aqui porque é um episódio que tem vários detalhes escondidos, que explica muita coisa e também que nos dá pistas para o futuro. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Delos e bora para a nossa análise de primeiras impressões do episódio da semana da série da Agatha. O episódio mais intrigante ao meu ver até aqui. O episódio da semana passada termina de uma forma mais impactante, né? Com a revelação do Billy Maximoff ali, o wikano, e agora a gente tem as explicações de como que o William Kaplan se tornou o Billy Maximoff. Vou explicar tudo isso aqui para vocês, mas antes tenho que falar que tem spoiler aqui do episódio, se você ainda não assistiu, ele está no Disney Plus, vai lá, assiste depois, volta para cá. E aí depois que ele sai da cerimônia que ele estava, ele vai para uma festa ali com os amigos e a família e durante essa festa tem lá uma cartomante, uma mulher que lê as mãos das pessoas, vala o futuro e tudo mais. Quando ele entra na sala, ela é Lilia Caldeiro. A Lilia lê a mão dele e vê uma linha da vida dividida em duas. Para quem já conhecia e já sabe o que aconteceu com o personagem, a gente sabe que o William Kaplan iria morrer brevemente ali, ela viu isso inclusive, e o corpo físico dele seria assumido pela alma perdida do Billy Maximoff, então aí que estão as duas vias, um corpo físico de uma pessoa sendo assumido pela alma sem corpo de outra pessoa. Ela viu a morte do garoto, ela sabia que ele seria substituído, o William Kaplan morre realmente, a alma dele vai embora, ele não existe mais, está depois do acidente. Então naquele momento, a Lilia provavelmente viu que eram os últimos minutos dele, deve ter sido uma situação muito complicada para ela, tanto que ela fala depois, aproveita o agora, a gente não sabe, a única certeza que a gente tem é o agora, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Ela fica muito sentida com isso e depois de tudo, de todas as previsões, de tudo que ela leu ali, ela ainda fala para ele, sobre ele ser a torre invertida. A torre invertida no tarot, ela indica a necessidade de libertação das suas limitações, de reconhecimento dos próprios valores, enquanto a torre em si representa mudanças repentinas e um forte abalo na realidade e o fim do comodismo. Isso tudo tem muito a ver com o que aconteceu com o personagem. Uma mudança repentina é simplesmente a alma do William Kaplan indo embora e o corpo físico dele sendo assumido por outra pessoa. Isso é uma mudança bastante repentina. A parada da torre invertida, que é o que a Lilia fala para ele, ela indica uma necessidade de libertação das limitações e de reconhecimento do próprio poder. No final do episódio anterior, a gente viu ele se libertando das limitações, provavelmente impostas pelo sigilo, e libertando o próprio poder do Ikano, o próprio poder do filho da feiticeira Escarlate. Aí, tudo certinho. E aí ela coloca o sigilo nele, né? E aí eu vi muita gente perguntando por que ela colocou o sigilo nele, não sei se faz muito sentido. Faz sentido. O próprio episódio depois, ele explica pra gente o que aconteceu. Então, a Agatha, depois que tá conversando com o Billy, ela fala, e daí que você quebrou as regras? E daí que você não podia ter assumido um outro corpo? Você achou um repetáculo vazio ali e acabou entrando por questão de sobrevivência? A Lilia provavelmente sabia o que aconteceria, né? E sabia que isso é proibido. Então, ela sabia também que bruxas iriam atrás dele, e ele não teria muito como se defender, se no exato momento que ele assume o corpo do William Kaplan, essas pessoas, esses seres, já sentissem essa quebra de regras. Então, eu acredito que ela colocando o sigilo nele, ela protege ele dessa forma. Ninguém saberia o que tá acontecendo, porque este corpo está meio bloqueado, né? Talvez nem a Wanda pudesse sentir o filho dela. Daqui a pouco a gente chega na Wanda também, que é um ponto bem interessante aqui, da cena pós-crédito de WandaVision e tudo mais. Então, ela coloca o sigilo por proteção do garoto mesmo, não dele próprio, porque ele vai descobrindo aos poucos que ele é o Billy Maximoffice. Esse sigilo não afeta ele, ele conseguiu escutar quando ele falava os nomes dele, né? Mas as outras pessoas, não. As outras bruxas, não. Então, era esse ponto de proteção, ela estava meio preocupada com ele. E o ponto interessante aqui também, é que no momento em que ela faz o sigilo e joga no blazer dele, ela esquece na hora. Aí, a gente vê a mudança de olhar, é incrível realmente. Ela olha, tipo, pô, que blazer é esse aqui? Aí ela fala, ó, tinha um garoto aqui com o blazer, entrega pra ele, por favor. E a recepcionista lá, a moça da festa, pega e fala, quem era o garoto? Ela não lembra. E ela não lembra mesmo. Tipo, ela tinha acabado de esquecer. Uma coisa bem legal também, é da gente ver como todas essas bruxas que estavam agora no Coven da Agatha, já estiveram na vida do William Kaplan, Billy Maximoffice, antes. E aí, beleza, eles estão indo embora da festa. A festa acabou repentinamente por conta dessas perturbações do Rex da Wanda. Eles estavam, eles são de Eastview, a cidade vizinha a Westview. Então, eles passariam por ali. E aqui, nós temos o ponto principal do episódio, que é o momento da troca de corpos, né? Eles passam pelo Rex da Wanda. No começo, quando eles entram no carro, o pai do Billy tá batendo no rádio e o rádio tá tendo interferência das coisas que estão acontecendo no Rex. Tanto que, se a gente escutar o rádio do carro do William nesse momento, está passando essa cena aqui. Exatamente isso que a Wanda tá falando com visão. Em WandaVision, um dos primeiros episódios, que era a TV ainda em preto e branco, a gente consegue ouvir no rádio do carro do William Kaplan nesse momento. E aí, a mãe dele acaba se distraindo com o Rex. Claro, você tá acostumado a ver um bagulho, uma proteção vermelha, um domo vermelho no meio da rua, cobrindo uma cidade inteira, o bagulho ainda tremendo, assim, pronto pra explodir. Aquilo estava acontecendo na batalha final da Wanda com a Agatha, tá? Na cronologia. E aí, ela acaba batendo o carro, ela e o marido sobrevivem, porque a pancada do carro foi realmente justamente onde o William Kaplan estava. No momento em que ela bate o carro, essa cena é muito impactante, porque a gente vai ouvindo o coração dele, aos poucos, parando de bater. E nisso, o William Kaplan morre, o coração dele para de bater por alguns segundos ali, e logo depois, a alma perdida do Billy estava ali procurando um novo corpo, acha essa oportunidade, entra nesse corpo e ele já acorda falando Tommy. Antes dele acordar, de fato, a gente consegue ouvir o Tommy e o Billy se dando boa noite, que é algo que também aconteceu segundos antes da Wanda desfazer o Rex, né? Pra quem não se lembra de WandaVision, ela percebe tudo que ela fez e tudo mais, e aí ela tem esse conflito. Eu acabo com a minha família de fantasia e liberto essas pessoas que foram aprisionadas e escravizadas por mim sem ter feito nada? Ou eu mantenho essa fantasia e mantenho essas pessoas presas? E aí ela vai pelo bom senso, né? E ela acaba desfazendo toda a ilusão, acaba desfazendo o Rex, e os filhos dela somem. Mas antes dela fazer isso, ela dá boa noite para os dois, né? Então ela vai, ela coloca os dois para dormir, eles deitam, ela dá boa noite, um dá boa noite para o outro, é isso que a gente escuta, boa noite Tommy, boa noite Billy, e aí depois, nesse momento, ela desfaz o Rex, esses corpos físicos dos filhos dela somem, porque eles não existiam de fato, mas as almas passaram a existir. Afinal, é a feiticeira Escarlate, ela tem uma manipulação de realidade absurda, e aí essas almas perdidas foram procurar novos corpos para elas poderem de fato existir, e o Billy Maximoff achou um corpo vazio, né? A alma do William Kaplan já tinha saído de lá nesse momento, questão de segundos, né? A alma dele saiu, o coração dele parou de bater, a alma dele saiu, alguns segundos depois, a alma do Billy Maximoff assume, não tem nada de William Kaplan, a não ser memórias musculares, de fato, do corpo físico, né? E aí, vida que segue, ele sabe das coisas do William, porque ele lê a mente dos pais dele, ele vê as fotos, ele sabe interpretar, né? Ele sabe o que está acontecendo nessa situação. Então, ele acorda falando, tome, essa cena é bem impactante, né? E aí depois ele chega na casa dele, a gente vai vendo esses poderes de leitura de mente e tudo mais, ele vai aprendendo, entendendo aos poucos o que está acontecendo, né? E aí se passam três anos, três anos é o tempo entre WandaVision e o começo da série da Agatha. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da cena pós-créditos de WandaVision. A cena pós-créditos de WandaVision, a Wanda estava numa cabana, usando ali, lendo o Darkhold em busca da alma dos filhos dela, certo? E aí no final da cena, a gente pode escutar uns gritos, que foi o que eu coloquei no começo do episódio, vou colocar de novo pra vocês ouvirem. Esses gritos na época a gente falou, é o Billy e o Tommy, as almas perdidas dos dois estão gritando por ajuda da mãe. É isso que faz ela, inclusive, ir buscar os filhos, porque ela percebe que eles não sumiram por completo. Apenas o corpo físico sumiu, mas a alma continuava viva, perdida no Darkhold. Perdida não no Darkhold de fato, o Darkhold conseguiu acessar isso, mas perdida por aí. E aí ouvindo de novo, no começo parece que é uma voz só. Talvez entre alguma interferência, essa voz ganhe um eco, pra aparecer duas vozes. No final parece que são duas vozes, parece que é o Billy e o Tommy. Mas no começo é uma voz só, provavelmente do Tommy, porque a alma do Tommy não encontrou um recipiente pra ela sumir. Ela não encontrou um corpo vazio, assim como a alma do Billy encontrou. E assim também, não é só um corpo vazio, eu acredito, eu acredito que tem que ter uma certa compatibilidade, digamos assim, né? Talvez de idade, não sei. Mas eu acho que seria interessante, porque se fosse pra achar qualquer corpo vazio ali, o Tommy também poderia achar alguém que tinha acabado de morrer, não tão perto assim, mas vagando um pouco mais, né? E aí nesse momento a Wanda escuta as almas dos filhos dela clamando por socorro, e ela começa a agir nos feitos que a gente assiste em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. A Wanda vai buscar os filhos no multiverso, então ela sabe que em outras realidades os filhos dela existem, de fato, em seus corpos mesmo. É isso que motiva ela a fazer tudo que ela faz no filme do Doutor Estranho. Mas por quê? Porque ela estava sonhando com eles. Então assim, provavelmente o sigilo bloqueava até a própria Wanda de sentir que o Billy estava vivo naquela realidade. Mas o que é explicado em Doutor Estranho é que os sonhos são visões de variantes nossas de outras realidades. Então quando a gente está sonhando, a gente está vendo o que uma variante nossa de outra realidade está vendo. Então a Wanda só tinha acesso aos filhos dela através dos sonhos, ou seja, através de outras realidades. Então é lá que ela vai buscar. É por isso que ela não foi buscar eles na realidade dela. Ela foi buscar nas outras porque eram as outras que ela tinha acesso. Era com essas que ela conseguia lidar através dos sonhos e através do que ela aprendeu no Dark Road. Ela focou muito nisso. Ela é uma bruxa inexperiente. A gente tem que lembrar disso tudo. A Wanda estava aprendendo tudo naquela hora. Ela é um prodígio com um poder absoluto. Não é por isso que ela tinha muito mais facilidade para entender as coisas e para fazer as coisas. E ela pôde derrotar a bruxa mais forte de todas que a Agatha. Mas ela estava aprendendo tudo agora. Quando ela escuta essas almas e fala meus filhos ainda estão por aí. Começa a pesquisar no Dark Road. Começa a ter sonho e percebe que o sonho é a visão de uma variante dela de outra realidade. Ela vai focar nisso. Preciso achar meus filhos em outra realidade. Beleza? Então a parada aqui segue assim. Ela não está procurando Billy e Tommy dessa realidade porque ela não sabe que isso é possível ou não sabe como fazer isso. Ela encontrou uma alternativa focou nessa alternativa para ter de volta os filhos dela o mais rápido possível. E aqui voltando para a série da Agatha agora a gente passa três anos o Tommy está lá investigando as coisas porque ele quer encontrar mais respostas para o que aconteceu com ele. Como isso tudo envolve bruxaria? É muito difícil você encontrar informação não vai ter no jornal da esquina não vai ter no jornal New York Times não vai ter em lugar nenhum falando da bruxa Agatha Harkness da bruxa a feiticeia escarlate tudo bem que ela era uma vingadora conhecida no mundo mas tem muita muita coisa nebulosa né? E aí ele vai nesses três anos que se passaram ele foi montando um dossiê dele bem parado investigativa realmente foi pesquisando achou no vídeo ali achou um sinal de runa sabe que é bruxaria e aí depois ele encontrou uma pessoa no Reddit o Reddit gente se você entrar no Reddit hoje você vai ver um monte de teoria da conspiração de alien de viajante do tempo até de bruxa você deve ver tá? Então assim ele achar informações sobre a Agatha no Reddit fotos dela antiga e tudo mais não é um absurdo entra no Reddit aí entra em algum lugar aí da internet mais a fundo vai procurando que você vai achar muita teoria da conspiração bizarra algumas que podem até ser verdade mas por não fazer parte do nosso cotidiano de uma coisa aceitável a gente acaba achando que é só uma maluquice de internet quem fosse ler aquilo da Agatha falando que tem uma mulher de 400 anos existindo por aí que ela é bruxa no mundo da Marvel mesmo já com Vingadores e tudo mais a pessoa vai falar cala a boca mas esses registros eles podem sim existir isso aí faz sentido tá às vezes acontece uma coisa bizarra aqui na Terra a gente lê uma manchete de jornal o outro dia esqueceu e seguiu a vida tá ligado isso não é uma coisa isso vale também pro próprio celestial que tava lá congelado tá as pessoas não vão ficar repercutindo aquilo toda hora você lê o pulso não tem um celestial congelado no dia seguinte meu filho tem que acordar cedo pra trabalhar você nem lembra mais disso tá ligado vida que segue deixa o bagulho lá quem tem que resolver não é a pessoa que tá lendo tá ligado então essas teorias da conspiração ele achar a informação da Agatha na internet pode acontecer tá é uma parada que de novo se você entrar no Reddit ou em algum outro fórum aí bizarro você pode achar muita coisa muita teoria da conspiração que parece bizarra pra gente mas que pode ser real também e aí nisso ele encontra uma fonte alguém que saiu de Westville e que passou por muita coisa e esse alguém é Ralph Bulmer aquele cara que a gente achou que seria o Mercúrio né eu lembro que foi um dos momentos mais chocantes das aparições de WandaVision foi o ápice realmente do mistério de WandaVision porque a gente achou que o multiverso tinha finalmente sido rompido e que o Mercúrio da Fox tinha vindo pra Marvel até porque é o mesmo ator né só que na verdade ele era o que? ele era um morador de Westville que a Agatha pegou pra ela então enquanto a Wanda aprisionou toda a Westville a Agatha pegou só o Ralph aprisionou ele pra ela pra ele fazer uma parte do time dela dentro do jogo da Wanda então basicamente o que a Wanda fez foi o seguinte aprisionou a cidade inteira a Agatha pegou um cara libertou ele dessa prisão e deu pra ele um novo papel né pra ele ser meio que informante dela dentro disso tudo e é isso que é ele né então ele penou na mão da Wanda e na mão da Agatha e ele é uma pessoa que sabe muito que tá sofrendo muito com tudo isso porque a cabeça dele foi muito manipulada né ele teve que prestar um papel mais direto em contato com a Wanda ali e é de novo aquela parada de teoria da conspiração ele vai se encontra com o Billy pra falar de tudo é bem legal também ele falando não pergunta da Agatha não pergunta da Agatha o Billy vai lá pergunta da Agatha e ele tá muito pirado né ele realmente tá maluco ali porque a cabeça dele tipo e o que ele fala é meio chocante né tipo imagina você ser um telespectador dentro da sua cabeça sua consciência tá entendendo tudo que tá acontecendo mas você não tem controle do seu corpo é isso que todas as pessoas de Westville passaram na mão da Wanda né e aí ele começa a falar do Billy e ele começa a falar sobre o Tommy e aí o Billy vai entendendo tudo ao certo então ele sabe que a Wanda tá morta ele sabe que o Visão tá desaparecido por aí o que resta a ele é o irmão dele o Tommy e aí o Ralph ele dá a letra pro Billy finalmente matar quem ele é de fato né ele fala ó ela tinha dois filhos um lia mente e o outro é velocista e aí ele percebe que ele é o que lê mente certo então nesse momento ele sabe que ele é o Billy Maximoff e aí pra ele encontrar a Agatha depois agora que ele tem o nome da Agatha no radar ele vai em busca da Agatha ele percebe que ela tá presa no feitiço da Wanda porque o próprio Ralph tinha falado né que ela foi aprisionada no feitiço pra ele libertá-la do feitiço ele tem também três anos de pesquisa em bruxaria por isso que ele tem aquele livrinho lá com bastante conhecimento porque ficou três anos pesquisando um monte de coisa é pra ele libertá-la desse feitiço ele precisa de um item pessoal dela por isso que no começo da série ele entrou no quarto dela pra roubar alguma coisa e aí a gente começa a ver várias ilusões situações que a Agatha viu de um jeito porque ela estava presa no encantamento da Wanda e que de fato aconteceram de outro jeito então toda cena da Agatha sendo uma detetive investigando interrogando o jovem ela é absurda de boa porque que ela tá com uma arminha de brinquedo ela tá na casa dela e lá ela tava numa sala de interrogação com aqueles vidros de espelho lá um negócio bizarro muito bem feitinho enquanto ela tá só na casa dela como sendo a doidinha do bairro que ela era ali no começo então ela passou três anos presa nisso tudo a cena por exemplo que a senhora Hart atropela o jovem não aconteceu isso a senhora Hart parou o carro abriu a porta e o jovem parou ali naquele momento sabe então é bem legal ver como essa cena mostra os paralelos se você pegar a cena do primeiro episódio da Agatha achando que isso tudo era uma série policial investigando ele como se ela fosse detetive e colocar embaixo essa são as mesmas cenas os mesmos acontecimentos de pontos de vista diferentes isso é muito foi muito engraçado foi muito engraçado a Catherine Hunt tá de parabéns nesse ponto também uma coisa bem interessante que é meio fora de referência e tudo mais que eu achei na conversa do Billy com o Ralph enquanto ele tava o namorado dele lá também é que o Billy e o Ralph eles estão em um dos enquadramentos eles estão na mesma pilastra eles estão no estacionamento eu tenho um monte de pilastra eles dois estão conversando eles estão no mesmo campo não tem nada separando eles mas o namorado do Billy ele tá num outro campo ele tá meio que atrás de uma pilastra então parece que ele tá dividido isso mostra o que? que tudo que o Ralph tava falando tava fazendo sentido pro Billy mas não tava fazendo nenhum sentido pro namorado dele tá? então assim os dois Ralph e Billy estavam na mesma sintonia um falava o outro entendia e acreditava enquanto o namorado estava fora daquela sintonia porque ele não tava acreditando em nada que o cara tava falando porque pra ele assim como para os humanos normais aquilo tudo não passava de uma teoria da conspiração e de um monte de bizarrice uma outra coisa interessante que a gente percebe vendo tudo todas as alucinações da Agatha por outro ponto de vista agora o ponto de vista do jovem do Billy é que só ela via a Rio Vidal então a Rio Vidal não estava fisicamente naquele ambiente tá? os moradores de Westview eles estavam ajudando a Agatha fazendo parte da peça dela o Billy tava porque ele tava realmente invadindo a casa dela pra pegar um item dela mas a Rio ela não é vista por mais ninguém só a Agatha via ela né? então é interessante a gente perceber isso também todas as cenas que a Rio Vidal apareceu enquanto a Agatha ainda tava presa dentro do encantamento da Wanda era provavelmente habilidades da Rio Vidal de entrar nessa situação ou da relação da Agatha com a Rio que a Agatha via ela como sendo meio que a razão dela tipo aquela imagem que ia fazer com que ela se libertasse disso tudo né? e aí no momento em que a Agatha de fato consegue se libertar quando o Billy fala as palavras que ele falava ela faz a pergunta pra ele do nome e a gente percebe ele falando então quando ela pergunta qual é seu nome ele fala William Kaplan e aí ela pergunta de novo porque ela viu o sigilo ficou curiosa e aí depois ele fala Billy Maximoff só que nenhum dos dois ele escutou porque justamente ele estava com o sigilo que a Lilia colocou outra coisa interessante é que esse episódio explica porque ele tava atrás da Agatha ele explica que o caminho das bruxas é real porque tinha gente já teorizando que o caminho das bruxas seria uma farsa do próprio Billy pra conseguir alguma outra coisa isso não faria sentido porque ele realmente precisa chegar no final do caminho das bruxas ele não pode criar um caminho das bruxas falso e ter a recompensa que o caminho das bruxas original entrega né? então nas pesquisas dele ao longo do tempo sobre a Agatha ele descobre que ela terminou o caminho das bruxas ele descobre que o caminho das bruxas pode realizar um desejo e ele descobre e ele sabe que o irmão dele tá perdido por aí e o desejo dele é de encontrar o próprio irmão a primeira palavra que ele falou quando assumiu o novo corpo foi tome então ele tá atrás do irmão eles são os gêmeos maximov grudados né? então é lógico que eles teriam essa relação mais próxima mesmo e aí por isso que ele tá atrás da Agatha mesmo sabendo tudo que ela fez pra mãe dele mesmo sabendo de toda treta em relação a Agatha e a Wanda e os filhos dela e o Visão e tudo mais e aí nós a Agatha agora já se livrou daquela lama toda que o Billy tinha jogado ela e ela tá lidando com ele tá conversando ali com ele depois de entender o que era aquilo primeiro que ela tem um momento meio emocionante de saudade do Billy só que ela não tratava ele muito bem né? ela odeia a Wanda então ela não teria motivo pra isso talvez ela tenha se apegado um pouco a criança não sei bem só que é bem legal aqui ela tentando identificar as motivações dele para estar no caminho das bruxas então ela fala salvar a mamãe? acho que não porque ela escolheu uma cidade cheia de estranhos ao invés dos próprios filhos isso poderia até sim motivar eu tava falando com uma amiga minha no Instagram a Luciara e ela falou né? ah será que ele vai ficar com raiva da mãe porque ela abandonou ele no é tipo abandonou ele pra salvar as pessoas de Westville mas eu acho que o Billy tem esse senso também de de moral e ética né? é o que faria sentido eu acho que ele não nutriria uma raiva da mãe dele por isso o objetivo dele aqui é de salvar o irmão ele conseguiu se salvar a Wanda deu vida a ele ele não ia existir se não fosse ela sabe? e aí ele conseguiu inclusive achar um corpo agora pronto ele existe de fato como uma pessoa mesmo pronto e ele quer que o irmão dele também alcance isso ele sabe que o irmão dele tá por aí provavelmente esses três anos talvez vagando talvez ele já tenha achado um corpo só precisa se reencontrar com o Billy agora né? talvez ele também o próprio Tommy esteja na própria missão pra encontrar o irmão aí a Agatha fala né? tipo ela entende toda a situação ela fala pra ele vamos pra próxima aprovação última a chegar uma pessoa legal ele fala que ele não é uma pessoa legal um outro ponto interessante aqui é que ela já começa a ter essa vibe de mentora pra ele né? ela se apegou a ele nesse tempo que ela não sabia quem ele era de fato ela descobre o exato momento que ela descobre a gente consegue ver a feição dela mudando no episódio anterior né? que é quando ele fala eu já falei isso no vídeo de análise do episódio anterior também ele fala uma coisa parecida com o que a Wanda falou pra ela e ela já entende que ele é um Maximoff também só que ela começa a agir realmente como uma mentora ela fala você não tem que se sentir mal porque você assumiu esse corpo de outra pessoa porque esse corpo tava vazio a pessoa já tinha morrido e daí que é contra as regras então ela meio que coloca ele num eixo ali pra ele continuar o caminho pra ele abandonar esse remorso que talvez ele estivesse sentindo sim porque ele tá convivendo toda hora na família do William Kaplan os pais achando que o William tá ali e tudo mais ele sente não só enganando as pessoas como roubando a vida de outra pessoa só que o William tinha morrido ele tinha morrido o coração dele parou de bater por alguns segundos a alma saiu pra que o corpo tivesse vazio pro Billy entrar então ele fez ele agiu com um instinto de sobrevivência e ele era uma criança e não sabia que isso é proibido por essa convenção de bruxas aí ou algo do tipo então ela fala pra ele a Agatha ela lida muito bem com conflitos com coisas que fogem a ética moral ela mata a rodo e ela não se importa com tudo isso então é isso meio que ela passa pra ele aqui você não tem que se importar com o que tá acontecendo com esse corpo você agiu por instinto de sobrevivência e funcionou ótimo você tá aqui agora pronto acabou isso talvez me leve a crer que ela vai começar a assumir esse papel de mentora que eu achei que ela assumiria em certo ponto com a própria Wanda em WandaVision não aconteceu elas viraram inimigas mas talvez quando a Wanda voltar se a Agatha tiver ensinado o Icano acolhido o Icano e treinado ele talvez a relação das duas possam melhorar um pouquinho no futuro bom essa série aí já passou da metade a gente ainda tem algumas provações a Lilia e a Jenny elas vão voltar a Rio Vidal não aparece nesse episódio e ela não foi jogada na lama igual as outras duas então resta saber o que ela tá aprontando também são algumas coisas pra gente especular ao longo da semana e falar mais depois do episódio da semana que vem então já se inscrevam no canal ativem o sininho e curte aqui e manda pros seus amigos que também querem entender alguns pontos dessa série se faltou alguma coisa aqui nesse vídeo comenta que a gente responde ou nos comentários ou fazendo mais conteúdos ao longo da semana é isso pessoal muito obrigado até a próxima tchau tchau tchau